Salve, salve, rapaziada! Espero que todos vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui, eu venho trazer mais um episódio da nossa série Continuando a história de Tokyo Revengers. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aí, já deixa aquele like e ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade. No episódio passado, a gente teve um acontecimento bem triste, que foi a morte da Emma. E no começo desse episódio, a gente tem um Kisaki em cima de um prédio e o Izana acaba chegando ali e fala pra ele Kisaki, eu o cobri com um substituto, seu nome está limpo. Eu conheço o Mike melhor, estou certo disso. Você não precisa necessariamente de um cérebro para estar acima de todos. Você só precisa ter a aparência. E para o Mike, a sua aparência é meio absoluto para ficar acima de todos. Ele não pode sair com o resto da Tomã atual. É um desperdício para o seu potencial. Portanto, é necessário que eu arrume isso. Eu fiz um plano para matar aquele irritante do Draken. Eu usei o Kyomasa que guardava um rancor dele. E quando tudo estava indo como planejado, alguém arruinou tudo, o Hanagaki Takemichi. Por causa dele, o plano de matar o Draken falhou. Depois disso, eu vim com outro plano que usava a Valhalla. Um time que eu criei para pôr o Mike ao topo. E desta vez, a pessoa que arruinou aquele plano foi o Kei Sukibaji. No fim, eu persuadi o Hanimi e a Kazutora a matá-lo. Eu devo eliminar todos que ficam no meu caminho. Eu fiz de tudo, mas nada no meu coração se sente completo. O Mike me expulsou depois de ter visto seus amados amigos partindo. Sim, para torná-lo o que supostamente deve ser, eu definitivamente voltarei. O Izana acaba perguntando para ele. Então o golpe final era a Sanuema? Mas tem uma coisa que eu não entendi. Você teve vontade de assumir os próprios riscos e sujou a sua mão. Você não poderia ter facilmente manipulado outros para este assassinato? O que fez mudar de ideia? O Kisaki olha para o Izana e pergunta. Esta é a sua única pergunta para a pessoa que matou a sua irmã de verdade? O Izana então responde. Irmã de verdade? Após 10 anos vivendo naquele lugar, a única pessoa que foi me visitar foi o Shinichiro. A única coisa que prendeu o meu vazio foi o seu amor. Kisaki, meu único interesse é tudo o que o Sanu Manjiro amou. A sua maldade satisfaz o meu coração. Por isso não tenho problema em ser usado. Agora o Mike e eu estamos no mesmo lugar, ambos vazios por dentro. Eu domarei o Mike. Leve o seu tempo. Não apresse as coisas, Kisaki. A Tomã é toda sua. O Kisaki olhando ali para os prédios acaba dizendo em sua mente. Então, qual será o seu plano agora, herói? Logo depois, é cortado para a cara do Takemichi. Depois a gente vê um relógio e depois a cara da Ema. E logo no quadro seguinte, a gente tem o Draken olhando para o corpo da Ema. O Draken acaba tendo essa reação e pergunta. O que aconteceu? Já no quadro seguinte, a gente tem o Mike muito para baixo com esse olhar. O Takemichi vendo toda aquela situação acaba pensando. Eu preciso fazer algo. Logo em seguida, o Draken sai daquela sala aonde o corpo da Ema estava e fala. Mike, vamos lá fora um pouco. Quando eles chegam lá fora do hospital, a gente tem os dois um de frente para o outro. E o Draken pergunta. O que aconteceu? O Mike não tinha forças nem para respondê-lo. Então, o Draken dá um soco na cara do Mike. E depois, ele continua. Você estava lá. Como isso pode acontecer? Ei, Mike. Que merda você está fazendo? Nesse momento, o Draken fica muito... E depois, o Takemichi fala para ele. Foi tudo minha culpa. Era eu que estava perto dela na hora. Mas eu não pude salvá-la. Não foi culpa do Mike. A culpa foi toda minha. Draken, se você for culpar alguém, culpe a mim. Você não deveria bater no Mike. Só que o Draken, muito furioso, dá mais um soco na cara do Mike e fala. Você construiu a Tomã para proteger todo mundo, não foi? O Takemichi até tenta parar o Draken, mas ele segue dando vários socos na cara do Mike. Ainda tivemos o Pachi preso. O Baji está morto e o Kazutora foi preso. A gente vê o Mike completamente destruído. E depois, o Draken dá uma cotovelada no Takemichi. E logo depois, ele dá mais um soco no rosto do Mike e o Mike cai de cara no chão. E logo depois, a gente tem essa imagem com o Draken chorando. O Draken estava com muito ódio do Mike e o Takemichi no chão acaba falando. Se contenha um pouco o Draken, o Draken de sempre teria, ele teria, ele teria superado isso. Ele aceitaria isso de frente. Então, em sua mente, o Takemichi fala. Mas, isto é aceitável? Essa situação é inaceitável, certo? Eu quero tocar a Hina mais uma vez. Eu quero vê-la de novo. Eu quero. Quando a pessoa que você ama morre, é inaceitável. Estes dois não podem voltar ao passado. Diferente de mim, eles não podem salvar as pessoas mais importantes pra eles. Mike, você não consegue lidar com isso, né? Você perdeu tudo. Você não pode aceitar isso tudo. Você não tem escolha, a não ser cair na escuridão. Eu não posso mais mudar o futuro. Logo depois, acaba sendo cortado lá pra aquele lugar que normalmente tem a reunião da Tomã. E tem vários membros ali, porque era nessa noite que ocorreria a batalha entre a Tomã e a Tenjiko. Os figurantes ali acabam falando. Ei, tá ficando tarde, né? O que tá rolando? A Tenjiko tá mexendo conosco de novo. Qual é a deles agora? Então, aparece o Akun e o Shifuyu. O Akun fala para o Shifuyu. Ei, Shifuyu, já tentou falar com o Mike? O Shifuyu responde, não dá, ele não atende. O Akun depois fala, o Takemichi também. Será que aconteceu algo? Então, o Inui acaba aparecendo e o Shifuyu pergunta pra ele. Aonde tá o Takemichi? Por que ele não está com você? Aconteceu algo muito ruim. Todo mundo naquele local tava muito confuso, porque os seus líderes não estavam ali. Depois, é cortado lá pro Takemichi de frente pro Mike, dizendo. Talvez não seja a hora certa para falarmos disso, mas... Hoje, é a nossa luta final contra a Tenjiko. A gangue inteira não pode fazer nada sem o seu comando. Só que o Mike não demonstra reação alguma. E depois, o Takemichi fala. Mike, aquele que matou a Ema foi o Kisaki. Você conhece ele. Ele foi desonesto, como sempre. E eu não pude pegá-lo. Mike, eu vou cuidar das coisas com a Tenjiko sozinho. Só que o Mike ainda não demonstra nenhuma reação. Então, o Takemichi sai dali pensando. Mesmo que eu trabalhe sozinho, preciso ir em frente. E logo no quadro seguinte, a gente tem a Hina vendo o que aconteceu com a Ema. O Takemichi vê toda aquela sofrência que a Hina estava tendo pela morte da Ema. E sim, a Hina estava chorando muito. Só que então, um dedo nas costas dela, acaba aparecendo e falando. Não chore, Hinachan. Vê, eu estou aqui com você. Só que a Hina fica muito irritada com essa brincadeira e parte lá pra cima desses dedos e depois fala pro Takemichi. Pare de ficar brincando, Takemichi. E logo depois, ela faz esse olhar ao ver a cara do Takemichi. Em seguida, o Takemichi fala pra ela. Eu tinha um trabalho de meio período no departamento de limpeza de uma loja, aos 21 anos. As crianças geralmente se perdem, né? Eu tentava animá-las com isso, mas só as fazia chorar. Eu vou te proteger. Tão inútil, né? Este sou eu, aos 26 anos. Ser descuidado não te leva a lugar nenhum. Eu tenho vivido vagamente cada dia. Eu não sei como lidar com as coisas quando sou posto em situações ruins como essa. Eu era realmente sem noção. Sempre fugindo das coisas que me confrontavam. Eu seguia correndo e correndo. Era uma vida onde eu corria infinitamente. Logo depois, o Takemichi dá as costas à Hina e fala. Estou indo agora. Um herói não foge. Eu quero que você esteja alegre. E logo depois, a Hina acaba tendo essa reação. E logo depois, o Takemichi diz em sua mente. Eu vou te proteger. Mesmo que eu morra hoje. Vamos resolver as coisas que saque. Bom, esse episódio vai terminar por aqui. Provavelmente, ele ficou um pouco mais curtinho que os outros. Mas, está bastante corrido pra mim essa semana. Fora que também, eu tenho que gravar o episódio especial aqui do canal. E olha, provavelmente, o próximo já deve ser o especial. Então, chegando ao final do vídeo. Eu espero que você tenha um ótimo dia e uma ótima semana. E... Bye, bye! Yeah!